Oi pessoal, fiz uma modificação desse carregador, esse carregador que as pessoas comprou ele, mas quando a bateria fica bem fraca, você vai carregar ela, ele não carrega, olha só, isso é original, olha só, atenção que eu estou marcando, é 3.4, aqui também, 3.4, 5, aí você aperta para carregar, você vai ter qualquer amperagem, 2, 6 ou 12 amperes, não carrega, olha só, aí ó, está esse F3 aqui, e isso aí, quase não utiliza o carregador quando você precisa, aí eu fiz uma pequena modificação aqui nele, é o seguinte, ele fornece 12 volts isso aqui atrás, aqui nessa tomadinha aqui de, pra sair tipo isqueiro, acendedor, aí fiz um bypass nele aqui, coloquei essa chave, aí eu faço o seguinte, eu ligo ele, aí coloco pra sair tensão lá, 12 volts, aí acende esse LED, aí eu vou e coloco essa chavinha aqui, para fornecer energia para a bateria, aí, olha só, olha lá, aqui está até a carga que está carregando já, olha lá, atenção, aí ele começa a carregar, aí o que eu faço, espero um tempinho até ele pegar uma carga, a bateria pegar uma carga satisfatória, olha só, olha que está forte, vamos virar 97 volts, aí eu desligo aqui, tiro, desligo isso aí, e coloco pra que veja a tensão, olha lá, já subiu, vamos ver se a partir daqui eu já começo a carregar, selecionar 2 amperes, não, ainda não deu, mas aí eu deixo mais do tempo, para fornecer a tomada de 12 volts, eu ligo aqui, olha lá, a gente assim, é um problema que resolveu o descarregador, foi na verdade um bypass, a chavinha que eu coloquei, ele funciona direitinho, e ali é uma tomada de 12 volts, 10 amperes, fiz uma modificação interna nele, olha lá a tensão, vou desligar, vamos ver agora, 12, agora dá para ele ligar o carregador, para ele carregar normal, o 2, 6 amperes, olha lá, começou a carregar agora, olha lá, a tensão de carga, esse carregador era para ter essa função, já que não tenho, eu fiz isso, tá bom? Beleza, então.